Fala meus zucas, bem-vindo ao canal Ukulele Legal e você está na playlist Aprenda Ukulele Grátis, é isso aí No vídeo anterior a gente falou, a gente está pegando muito essa linha da corda Sol ou Grave, mas não quer dizer que você não tenha o Ukulele com afinação reentrante Que você não vai poder fazer o que eu vou te falar aqui agora É o seguinte, a gente vai falar sobre o dedilhado E a gente está pegando muito isso porque tem muito conteúdo aqui que fala da Sol aguda Mas não quer dizer que você não vai poder aproveitar isso aqui A gente fala muito da Raidi, que é Sol aguda Mas não quer dizer que você que está com Sol aguda, que isso aqui também não vai beneficiar você também Vai beneficiar sim, é porque a gente pegou muito um gancho aqui A gente está nos vídeos que a gente pegou muito um gancho aqui falando sobre Low G Que é a corda Sol grave E a gente falou de dedilhado, falou de algumas coisas E esse vídeo aqui vai ser muito rápido, que eu só quero passar um exercício para você Porque eu falei que eu ia ensinar aquele lance de fazer essas batidas misturando com alguma puxadinha Uma coisa meio percussiva e swingada Muita gente faz isso, cara Esses dias não, foi ontem eu estava vendo a menina fazendo um cover aqui de uma música gospel muito legal E não me lembro o nome da música, mas beleza E aí ela faz esse recurso, tem muita gente que faz esse recurso Muitas pessoas, tem muito cara que não falta no YouTube, é cover de música com o ukulele E a galera está usando muito isso, para tocar sertanejo, tocar várias coisas Aí o cara sempre faz Beleza, o cara usa esse recurso aí O cara, a garota, a guria, a jovem E é isso aí Então, eu falei que ia ensinar essa batida Ia ensinar algo semelhante com isso Mas vamos com calma, porque não adianta já te falar para você fazer Ô cara, faz isso aqui Não adianta, né Então a gente tem que começar a subir degrais Devagarzinho, a gente vai chegar lá Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês E é a única que eu vou falar nesse vídeo Que você vai praticar Depois que eu passar isso aqui, o vídeo já vai acabar Então, recapitulando Se você não assistiu a primeira aula Falando sobre o dedilhado, sobre pima Porque a gente falou sobre pima, mas tem várias maneiras de dedilhar Mas a gente está colocando a ênfase aqui do pima Então vamos embora nesse negócio E também, a gente falou de usar Two fingers, dois dedos Three fingers, três dedos E fazer outras variações Depois eu vou fazer algo de novo Revisando isso Mas tem vídeo no canal falando sobre o dedilhado sim Aqui é porque agora eu quero pegar Porque a galera está muito, muito fazendo Fazendo pima, né Então eu falei assim Não, eu vou fazer E eu quero mostrar algumas peculiaridades sobre isso, né Vamos fazer bonito Vamos fazer limpo, com som limpo Então, é isso aí Vou tentar passar aqui, né Da minha maneira, né E, bora lá então A única coisa que você vai fazer Se você não assistiu o vídeo, assista o anterior Você já sabe, beleza O que é o pima, né Polegar, indicador Polegar, indicador, médio, anelar Posicionado, né Assista o vídeo anterior para você ver todos os detalhes A mão já fica aqui posicionada Mais ou menos em cada corda, né Aí você vai fazer Movimento tranquilo Sem se esforçar Sem se lesar Sem fazer força É coisa básica, né Só isso, né É, eu falei do vai e vem, né Que você vai É um dedo por corda Então vai, ó Foi, depois volta, né Aí o indicador volta aqui, né Olha lá, um dedo por corda, ó Falei desse aqui Que o indicador seria a marcação Só que agora, né Aí a gente fez o pima e faz os quatro acordes mágicos Beleza, até aí tudo bem Você saca, né E tô olhando as horas ali Porque tá dando a hora do rango Ou eu tenho que sair pra almoçar Senão eu não vou achar lugar pra almoçar Mas beleza E aí Você faz o vai e vem De boa, né E prossegue e troca Isso a gente falou no vídeo anterior Esse vídeo aqui Só uma coisa que você vai fazer Tá Tô fazendo aquilo suspense Pra chamar a sua atenção Porque o vídeo vai acabar agora Você vai fazer o dedilhado assim Observa Vai ser o pima Mas agora você vai fazer o que? Você vai puxar Com o médio e o anelar simultâneo Então vai ficar assim Opa, deixou aqui Até me perdi aqui Que eu queria ver ali Se a câmera tava focando Sabe por que que eu tô falando isso? Ensinando isso Porque vai ser o princípio Pra depois Quando a gente for fazer a esquerda E aí A gente fazendo esse primeiro dedilhado aqui Puxando simultaneamente aqui os dois Vai já ir preparando A sua mão Sua memória muscular Pra você começar A fazer o dedilhado assim Porque quando a gente começa a praticar Iniciantes vão lá Aí você foi e começou a praticar assim A gente tá falando de pima Lembrando que tem várias outras maneiras Três dedos Três dedos Dois dedos Todos os dedos Que é o pima Polegar Indicador Médio Anelar Isso que significa pima Mas aí você começando a fazer assim Puxar Simultâneo aqui Já vai te preparar Pra próxima etapa Que nós vamos aprender Fazer Levada Misturar aí O puxadinho aí Com batida E tal E eu já te digo Cara Não é uma coisa Difícil Mas o cara Iniciante nível zero Aí vai complicar A situação Mas aí eu só tô mostrando Por quê Sempre a galera me pergunta Pô cara Como é que você faz isso aí E aqui é o seguinte Aqui Tem vários conteúdos no canal Então tem um conteúdo Pra você que é nível zero Então eu aconselho Ver desde o início Falando várias coisas Tem várias coisas aqui Falando sobre o dedilhado Sobre batida Aquela coisa toda Então pra você Nível zerão Zerão Você não quer dizer Que você não pode Você pode até tentar Né Esse dedilhado aqui Vai ser tranquilo Mas enquanto a gente Chegar no lance De fazer o batido E misturar Com Essa Coisa de Fazer esse puxadinho Né Aí É Vai complicar Se você Ainda não desenvolver Sua mão Na questão nem do dedilhado Mas você pode Já ir praticando isso E o que vai ser Polegar Indicador O médio E o anelar junto E depois Polegar Volta Então vai ser Vai e volta De novo Devagarzinho Polegar Indicador Médio Anelar junto E o polegar O indicador Volta Olha que dá pra ver Certinho Minha 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 É isso aí Não é bicho de sete cabeças Mais uma vez bem lento Estou dando distância assim Para você perceber Você não precisa fazer essa distância toda Que eu fiz aqui É só para você perceber Quais dedos estão ferindo E quais cordas Não precisa tomar essa distância toda E aí Os acordes mágicos Eu não canso de falar isso Os quatro acordes mágicos Porque a gente vai sair disso Então Me incentiva aí galera Que eu quero continuar aqui Continuar nessa playlist Eu quero continuar nessa playlist aqui E trazer várias coisas bacanas Diferentes aqui Para a gente praticar Para a gente aprender Sobre harmonia Sobre várias coisas Mas aí Incentiva aí Compartilha Dá o joinha Que isso aí Faz a diferença A gente anima Porque Beleza Se eu estou fazendo conteúdo Também para ninguém ver Também eu vou ficar praticando sozinho Aqui eu estou praticando E estou mostrando a minha evolução Evolui junto com vocês E querendo ou não Dá um trabalhinho A gente começa a gravar E o cara liga a maquita E passa o caminhão Não sei quem grita Aí depois você tem que começar tudo de novo Então acaba que A gente sabe que tempo Hoje é um dos maiores Bens que a gente tem Então Eu poderia só Estar focado Praticando Sem gravar Então é É o mínimo Pô Dá aquele incentivo Porque isso aí É A gente Ver que o trabalho Da gente Está tendo Um resultado Que a gente está Agregando alguma coisa Alguém está aprendendo Então eu fico muito satisfeito Quando alguém Compartilha e fala Cara Pratiquei Gostei Aprendi Entendeu Isso é satisfatório Isso é satisfatório Sim Polegar Indicador Médio anelar junto E o polegar volta O indicador volta Estou falando polegar Polegar Indicador Médio anelar junto E o indicador volta E é isso aí galera Agora o vídeo acabou Só quero que vocês Praticam isso Para a gente ir Para a próxima Etapa Beleza Compartilha Dá o joinha Dá o gostinha Dá o like Cada um fala De um jeito Dá a mãozinha O polegar para cima É isso aí Compartilha com os amigos E Se quiser também Temos a nossa Cartola virtual Você pode fazer Um pix lá Tá bom Um centavo Dez centavos Um real O valor que você quiser Porque isso aí Ajuda também A gente investir No canal Melhorar a questão De De Como se diz Melhorar a questão Captação de som De áudio Talvez a gente pode até Arrumar uma parceria Para alguém Editar os vídeos Porque isso Custa grana Então o canal Tem que se bancar Então aí Eu tenho meu trabalho E tal Se tiver alguém Que possa editar Os vídeos Às vezes o cara Pode editar Pode colocar lá As legendas Carinhas Acordes Bracinho Tablatura E eu Sinceramente Não tenho tempo Para fazer Tudo isso Porque Eu não vivo Do canal Eu não vivo Exclusivamente Disso aqui Eu não vivo Disso aqui Na verdade Isso aqui Para mim Não tem Retorno financeiro Então Tipo assim Eu faço aqui Por prazer E tá aí Querendo Poder ajudar Quem quer aprender É isso aí galera Então Até o próximo Vídeo Gostinha Compartilha com os amigos E a cartola virtual Lembrando que Quem compartilha Quem faz Um pix lá De qualquer valor A gente sempre Manda aquele Salve Tá bom A gente manda um abraço Aí você pode mandar aqui Tá bom Colocar o comentário aí Da onde que você é Tal Cidade A gente vai mandar um abraço Beleza E é isso aí Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau